É isso aí, a capa do muri vai sumir, alô comunidade, canta meu galo de ouro, com bora, com bora, com bora, alô Flambester, alô Martel Rosa Hiva, vem chegando. Alô meu galo de ouro na cozinha, a felicidade, a felicidade, por aqui, e vamos lá para o as perros, A nossa família, graças a Deus, é fechamento de luta, é nossa tia. É só alegria, sabia, carvaco, sabia? É a tia, minha viola. Vambora, vambora. Sentindo que é a raiz. Vambora, salzinha, o bom abraço, o bom abraço. Vem pelo terreiro, o meu calo de ouro. Mas falta de um bem de amor, guerreira, mulher. Vambora, salzinha, o bom abraço, o bom abraço, o bom abraço. Vambora, salzinha, o bom abraço, o bom abraço, o bom abraço. Vambora, salzinha, o bom abraço, o bom abraço. Vambora, salzinha, o bom abraço, o bom abraço. Você precisa de amor, com relação. E essa menina, com seu jeito de vacina, ao geri kuntar uma fascista, quer cama-o-léu. Ela vai ter que ver na sexta, semana de queimana, ouveja a saudade do firimão. Ela, a valentia britana, e a lisa da raça, do sangue e da cor. E a defesa, ela mais a liberdade, o caralho anunciou. És a negra, a majestade, enteiro, enteiro, um cavalo de ouro. Mais a da de um bem d'amor, guerreira ao frio. A pele preta, em outra luta é a saudade do firimão. É a velha maioria, o caralho anunciou. Mais a da de um bem d'amor, guerreira ao frio. A pele preta, em outra luta é a saudade da venda. É verdade, muita mocha abacua, Deus te aposia, Deus te aposia de cor chão. Hoje ganha a poesia, ganha a farinha, Deus é forte da piscina, de piscina da clareza, a fé do loucinha, do rio do canchela, a liga do samba, e do céu azul, e do pôr e branca, é Deus hoje queira, projecada favela, quem tem que fazer o canteiro, quem tem que fazer o canteiro, quem tem que fazer o canteiro, a compra, que faz o tempo de olhar, o velho do canteiro, quem tem que fazer o canteiro, você precisa de amor, uma boa jovem, que não vai tomar, que pode ser o canteiro, o velho do canteiro, a beira do samba, o viola da esperança, é que na mão da bunda, você precisa de amor, com a filha, criança, menina, o seu jeito que vacina, a gira da facista, que é canta o olhar, que é da sextão, é pra de queimana, com beija a saudade do filho, pôr, 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 Música 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 Mais uma ala, já passou pela frente aqui da nossa cabine o abre-alas, a comissão de frente e agora a terceira ala desfila. No de Milaquino, a gente esperava por essa escola, né? Homenagear no Soninha Capeta faz parte desse carnaval tão carioca, tão raiz. Com certeza, nós que somos do samba, temos admiração pela Soninha Capeta e eu queria registrar que já passou aqui a Rana Miranda, rainha de bateria maravilhosa. E o destaque também, Marcos Leroy, destaque tradicional do carnaval do Rio de Janeiro. Acabou de passar a rainha de bateria, Ingrid Chagas, médica infectologista, participou, esteve à frente durante a luta contra a Covid e agora a bateria passa bem em frente. A nossa cabine. Cabeção, tá bonita a escola, bem colorida, né? Bom, o meu primeiro comentário de hoje é que eu quero ficar, estou precisando de uma médica, estou precisando de uma médica, a rainha de bateria. Muito bonita, muito bonita a escola, a rainha de bateria também, muito linda. Está chegando aí a primeira escola de hoje, o desfile está só começando, tem muita gente boa ainda. Olha o Clóvis Pê, Clóvis Pê, Clóvis Pê, um intérprete. Salve, salve, Clóvis Pê, grande intérprete. Música Música Marcos Rodrigues, mestre Sala, as alegorias estão bonitas. Está me ouvindo? A escola está maravilhosa, acho que um capricho que foi dado por conta dessa estrutura que foi montada para as escolas, né? Eu dei uma olhada lá na concentração, as escolas estão muito caprichadas. Nós tivemos aqui a presença do primeiro casal, que foi corretíssimo, o Luan Mackenzie, com a Bia Oliveira, lindos, lindos, bem vestidos, apresentado pelo Lucas. Foi meu aluno lá na Mangueira, na ala de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim. Olha, vamos ver como é que está a dispersão, porque o Nido de Luca já está chegando lá. Fala, Fernanda. Música Bom, já já a gente fala com a Fernanda. Olha o abre-alas aí, representando a ancestralidade que passa nesse momento na nova intendente Magalhães, na verdade Hernani Cardoso, onde acontece agora o desfile das escolas de samba da série prata. Vocês reparem isso, que a iluminação está diferente, o som de qualidade, né, cabeção? A estrutura é totalmente diferente, né? Realmente o desfile daqui merecia isso. A intendente, que virou a Hernani Cardoso, mas todo mundo continua chamando de intendente e é por isso que o desfile é chamado de nova intendente. É um desfile muito importante, porque realmente é o carnaval de verdade, porque no ano passado nós não tivemos carnaval. Tivemos apenas um desfile, num carnaval fora de época, né, que o Coelhinho da Páscoa passou junto no desfile. Esse ano não, esse ano é no carnaval mesmo, é uma semana depois do carnaval, no dia do desfile das campeãs, e dá todo mundo participando, essa nova intendente está maravilhosa, a iluminação maravilhosa, e isso deixa o desfile muito mais bonito. Paulo Alcântara, você que entende tudo de enredo, homenagear a Soninha Capeta é um momento importante para o Carnaval do Rio. Olá, boa noite a todos. É de extrema importância, porque a Soninha Capeta é uma guerreira, ela é cria de Nilópolis, né, camelô, foi descoberta por Joãozinho Trinta e Laíla, e ela se manteve durante todo esse tempo, mantendo esse amor pelo carnaval, mantendo a sua negritude, e esse enredo é completamente a cara dela. Olha que bonito, acabou de passar o Abre Alas muito colorido, com uma coreografia sobre a ancestralidade e tudo que representa a Soninha Capeta, uma discípula de Yoiá, né? Exatamente, como eu te falei, mulher guerreira, mulher dos ventos, e a comissão de frente não poderia vir de uma outra forma. Inclusive, o Carro Abre Alas, a gente vê aí o Leroy, que ele é destaque da mocidade, prestigiando essa homenagem à Soninha Capeta. Para a primeira escola, eu acho até que eles vieram com uma proposta bastante interessante, agora ali na frente a gente já vê a nossa rainha, a dona do enredo está chegando aqui perto da nossa cabine. É, olha só, já está chegando a Soninha Capeta, que vem no destaque, bem em frente à nossa cabine. Se a gente conseguisse mostrar as imagens aqui da câmera, em frente à cabine da TV Alerte, ia ser bem legal. Marcos Rodrigues, Soninha Capeta, maravilhosa, maravilhosa, no carro de destaque, que passa agora em frente à cabine aqui da TV Alerte, pessoal. Celinho, ó, grande passista, nossa senhora, esse cara dá show, está em frente ao carro da daqui aonde vem a Capeta. A gente vai mostrar agora, a Soninha Capeta acabou de passar na imagem, bem em frente à cabine aqui da TV Alerte. É, uma coisa muito importante e que nos enche de felicidade é que o carnavalesco Francérgio também é cria de Nilópolis e ele vem exaltando essa ex-passista Francérgio, não começou agora, Francérgio sempre esteve na Beija-Flor. E o braço direito de Laila, quando Laila sai para a Tijuca, ele vai junto, quando Laila vai para a União da Ilha, ele vai junto. E já pela segunda vez aqui na Intendente, na nova Intendente, apresentando excelente enredo, eu desejo muita sorte para ele. Marcos, o que você achou do desempenho do mestre de sala e porta-bandeira, primeiro e segundo casal? O primeiro casal foi corretíssimo, o Luan Mackenzie e a Bia, e o segundo casal Felipe Vianni e a Clara Ômega Ômena. Eles arrasam, eu acho que o mestre de sala e porta-bandeira, nesse momento tão magistral, eles conseguem passar aqui nessa avenida dando o seu jeitinho, uma fantasia muito bonita, perfeito, perfeito. Cabeção, escola muito colorida, surpreendente para a primeira escola desse dia, tão tumultuado aqui na nova Intendente Magalhães. É o seguinte, você abrir um desfile é muito complicado, né? Você já se vem cheio de responsabilidades, muita gente até fica preocupada com como vai ser o julgamento, porque o cara fica com medo de dar uma nota alta e passar uma coisa melhor ainda, né? Tem esse pessoal, né? Porque se for 10, é 10 e acabou, independente do que passar. Mas passou muito bem, gostei muito e estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Porque hoje é uma data muito especial, né? A nova Intendente na Série Prata e está aí, a primeira escola de hoje. Ludmila Aquino, carros grandes, né? Impressionantes. Com certeza, os carros estão muito bonitos, estão de um tamanho maior, o que traz uma beleza para esse espetáculo aqui da nova Intendente Magalhães. Aí está saindo um fogo ali na frente da bateria, eu fico muito preocupado com isso, né? Porque já tivemos aquele incidente no grupo especial, na Beija-Flor, né? Que tinha um carro que tinha aquele elemento cenográfico que saía fogo e acabou o carro pegando fogo. Mas está aí, graças a Deus, deu tudo certo. É a bateria da Unido de Loucas. E, ó, está fazendo o maior sucesso no YouTube, muita gente participando, muita gente vendo. E recados, assim, que a Soninha Capeta já está passando, está passando. Você vai ver que lá na frente ela passou de destaque no carro, você já vai ver, Vitor Adriênio. E o Ícaro Rafael também perguntando, cadê a Soninha? Está logo à frente desse carro, dourado, ela vem na frente. Ela vem fechando o desfile da Unido de Loucas, vem fechando o desfile. Soninha Capeta, sempre linda, sempre maravilhosa. E ela está com um salão de beleza. Meia uma informação aqui, que ela está com um salão de beleza, né? Salão de beleza, que foi doado lá pela... Trabalha como cabeleireira em Nilópolis, na casa que ganhou da escola de coração a Beija-Flor. Beija-Flor tem uma casa para ela e ela está trabalhando lá com o salão de beleza. Parabéns, Soninha Capeta. Deixa eu só lembrar, deixa eu só lembrar para vocês, que passou o Clóvis P. O Clóvis P foi um cara que cantou muitas vezes com o Jamelon na Mangueira. Hoje está aqui dando a voz dele, a Unido de Loucas. A gente também pode falar do Celso Frazão, da Rainha da Bateria, Ingrid Chagas, a Rainha da Escola, Thaís Nascimento, a Madrinha, a Rana Miranda. E por aí vai, são os sambistas que também compõem os desfiles do Grupo Especial. E agora eu quero dar boa noite para outros comentaristas que acabaram de chegar aqui. Chegou até um campeão, tem um campeão ali também. Oi, Mônica, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Segundo ano, uma casa nova, bastante confortável. E o que a gente espera é poder mostrar o Carnaval do Rio de Janeiro em sua essência. E poder comentar também com total liberdade, sem nada ensaiado. E, inclusive, ajudando as escolas, se possível, nas suas montagens e nos seus desfiles. Estamos só começando, são 16 escolas, é uma maratona. E eu quero dar meu boa noite também para o campeão antíssimo... É! Campeão! É! Campeão! Campeão pela Porta da Pedra, que chegou ao Grupo Especial, com homenagem à Amazônia. E agora ele está aqui para olhar o Carnaval Raiz, o Carnaval do Povo, o 08 Centro do Rio. Boa noite. Boa noite, Mônica Mônica e todos os ouvintes. É... Aqui, né? Minha estreia aqui no discrimo da Intendente, na antiga Intendente, né? Então, para mim, aqui é tudo novidade. Vamos comentar, vamos conversar sobre o trabalho artístico. Vamos fazer a nossa trajetória aí. Tá certo. É, o Pino de Luca já está indo. A Zorinha Capeta está lá na frente, toda de dourado. A grande homenageada do dia. E quem acabou de chegar aqui é o meu amigo, o Guilherme Ayupi, editor-chefe do site Carnavalesco, repetindo a dobradinha aqui. Ele esteve aqui em abril de 2022, passou a noite com a gente. E ele é pé quente, está aqui de novo, chegou depois da primeira escola, mas com a expectativa. Eu acompanhei o seu trabalho sobre uma análise dos quesitos dos últimos anos, onde as escolas mais perderam, é... Bom, qual é a conclusão? Boa noite, primeiro, né? Boa noite para todo mundo. Olha, as escolas de samba têm que estar atentas em todos os quesitos, né? Mas aqui na Intendente é diferente, né? O nível de exigência, claro, não pode ser igual ao do grupo especial. E essa escola que está desfilando, a Unidos de Lucas, é uma escola muito tradicional, muito importante, né? Elisete Cardoso era destaque dessa escola, enfim, Elton Medeiros. E essa escola já ganhou o título do grupo especial, né? Então, enfim, boa sorte aí para todas as escolas. Que seja uma grande noite aí para nós aqui também na TV Alerte. Isso mesmo. E agora vamos ver como é que está a dispersão da Unidos de Lucas, já da dispersão. Fala, Fernanda! Oi, Mônica! A gente está aqui ao vivo com a rainha da bateria, da Unidos de Lucas. Ela acabou de passar aqui, a bateria ainda está passando. Fala para mim, você é médica, infectologista, passou o maior perrengue da pandemia e agora está aqui desfilando. O que você está sentindo nesse momento? A gente tem que celebrar a alegria, a saúde, a gente poder estar vivo, né? Tanta gente que foram com sofridas, então eu acho que a gente tem que ser mais que alegre. E é essa que a gente tem que contar de novo. Eu vou estar aqui em frente. Essa é a tua fantasia, você é o que? Um beija-flor? Sim, a gente vem falando de Sônia Capeta, uma rainha da beija-flor. E eu vim de beija-flor para representar a escola querida dela. Foi um prazer. Muito obrigada, parabéns! E a dispersão acontece sem nenhum problema, né, Cabeçal? É legal, a escola chegou no final. Esse final do Visteio da Unidos de Lucas, bem colorido, né? É, chegou no final tudo tranquilo, graças a Deus. Não teve problema de carro muito grande. Porque tem uma coisa, aumentou o tamanho dos carros, né? Porque a avenida ficou mais larga. Então tem gente que vai vir com o carro certinho. Porque no ano passado tivemos problemas com os carros, porque deu o tamanho e ainda tinha uma grade. Então os carros ficavam presos nessa grade, um alambrado. Então, pessoal, vai ter gente com carro gigante. Estou vendo até um carro que parece estar com problema ali, mas tem bastante espaço. Tem bastante espaço, dá para ele vir bem, embora tenha uma paradinha ali, né? Olha, gente, e para vocês que acompanham a gente pelo YouTube, estão cobrando imagem da Soninha Capeta. Olha ela aí. Acabaram de tirar, voltamos à rainha de bateria, mas a Soninha Capeta está nesse carro, de dourado, logo à frente. Olha ela aí, poderosíssima! Vem fechando o desfile da Unidos de Lucas. Ela é a grande homenageada, descoberta por Joãozinho, 30. E a gente não pode esquecer, né, Marcos, que ela tinha aquele samba diferente, chamado samba do liquidificador. Porque a sambava muito rápido, né? Nossa, a gente, com licença da palavra, a gente sacaneava muito a Soninha Capeta por causa do samba. E eu acompanhei muito essa trajetória da Soninha Capeta na Beijo da Flor, por causa desse molejo que ela tem. É gostoso de se ver. É uma coisa que ela não precisou imitar de ninguém, já veio dela. E sendo homenageada hoje, ela fecha um ciclo com o carnaval, com a história que ela teve com a Beija-Flor de Nilópolis, das meninas que a seguem há muito tempo. É uma pessoa magnífica, eu amo de paixão, uma amiga, uma amiga do coração. E hoje está vendo aqui essa homenagem de emocionar. O que eu tenho é 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 o